E aí, criançada! Bom dia! Nino Denani na área de novo em mais um vlog diário pra vocês. E hoje eu tô tentando um formato diferente. Eu tô gravando no meu estúdio, tá? Antes de eu sair de casa, eu quero ver o que vocês acham melhor. Porque aqui tem luz, né? Tem uma captação melhor de áudio, embora eu ainda não tenha um microfone. Mas vamos lá. A questão de hoje que me mandaram é a respeito de projeção astral. Me perguntaram se eu acreditava, essas coisas todas. Então, beleza, né? Que raio é esse negócio de projeção astral? Projeção astral é quando você conscientemente se desprende do seu corpo quanto espírito. Você, espírito, sai do seu corpo pra vagar por aí. Você se torna um espírito errante em plena consciência, em pleno gozo da consciência. Mano, eu acredito que haja possibilidade, sim, da projeção astral. Entretanto, eu acho um bagulho bem difícil, tá? Eu acho que é assim, se você... Por que que acontece? Geralmente quem faz projeção astral faz isso de uma forma meio individual, saca? Faz isso de eu para mim mesmo e caguei, né? E isso é um problema porque você não sabe se você tá realmente fazendo uma viagem astral. Eu acho que é um tema bem difícil. Senão, você acaba se interiorizando na sua própria ignorância e esquecendo de, sei lá, sabe? Você pira na batatinha. Eu acho isso super ruim. Mas eu acho que há mecanismos para a gente comprovar esse tipo de coisa, tá? Pra si mesmo. Pra ciência ainda não, porque nada passa de evidência anedótica. Mas pra si mesmo dá. Se você for começar a treinar a projeção astral, que é um negócio que eu não recomendaria você fazer sozinho, estabelece um objetivo pra você. Eu vou fazer uma projeção astral até a casa do meu irmão. É que do seu irmão você conhece, mas, sei lá, procura alguém no Facebook, nessas comunidades de projeção astral. Pega um cara que você nunca viu na vida e fala assim, ó, eu quero fazer uma experiência. Eu quero fazer projeção astral e eu quero ir até a sua casa. Beleza? Beleza. Você faz a projeção astral nesse dia e depois você liga, você entra em contato com a pessoa. Perdão. Você entra em contato com a pessoa e fala assim, ó, a sua casa é assim, 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 assim. Dá detalhes da casa. Né? Ao longo da sua projeção. Pra ver se as coisas batem. Eu fiz projeção algumas vezes na vida, tá? Uma parte da escola do Grande Oriente Místico começa a estudar a projeção. Na verdade, a partir do módulo 3 de... Do módulo 2 de cura. Né? A nossa escola funciona numa árvore. Então você tem o módulo principal, depois tem o módulo 1 de cura, depois tem o módulo 2 de cura. No módulo 2 de cura, a gente começa a estudar a projeção astral pra fazer tratamento à distância, tá? Então eu, na minha escola, na escola que eu fiz, na ordem da qual eu pertenço, a gente treina a projeção astral também. A gente treinou a projeção astral. De casa até a casa dela pra fazer a cura com ela. E eu, no dia seguinte, descrevi o quarto dela, né? E o quarto dela não era um negócio fácil, tinha uma parede cordeirosa. E também descrevi a sinhada dela que tava me esperando na porta. Então é assim, são formas de comprovar. A gente sempre tem que tentar... Isso é muito importante, pelo menos na minha linha de raciocínio, a gente sempre tem que tentar pontos de contato pra gente conseguir ter ciência do que a gente tá fazendo de verdade. A gente nunca pode ir pela nossa cabeça, pela nossa sensação, como as escolas hoje em dia tão falando, saca? Tipo, as escolas não, né? As pessoas hoje em dia tão falando aí, ah, porque eu faço projeção astral, porque eu fiz projeção astral na minha casa, fui até a quinta esfera do céu, encontrei com Emmanuel, não sei o que lá. Você não tem como comprovar isso. Então tenta se manter na cabeça, no chão, saca? Tipo, eu quero fazer projeção astral e vou na casa do meu primo que eu não vejo há 10 anos e eu não sei onde ele mora, não sei como é que é. Você faz a projeção astral e depois você liga pro seu primo, a sua casa é assim, 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 assim? Pelo menos pra você ter algumas formas de comprovar até você estar seguro o suficiente pra fazer isso sozinho. E esse seguro o suficiente também é um negócio complicado, tá? É difícil você se identificar como seguro, tá? Por isso que é sempre necessário a figura do mestre. Agora, sei lá, né? Vai de cada um. Eu não aconselharia você a começar sozinho com o risco de você se perder nas suas voltas do cérebro aí e nunca mais voltar, né? Que é o que eu tenho visto bastante nas comunidades de WhatsApp, Facebook e por aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro, gente. Eu acredito sim em projeção astral, acho que é bem plausível, bem possível. Se eu não me engano, a Rosa Cruz trabalha bastante com projeção astral ou alguma coisa similar. Pra quem tiver mais curiosidade, entre em contato com a Amorque da vida e pede as monografias dele, né? Faz parte da Amorque, é um bagulho legal. Entra lá e vê. Tem uns negócios bem legais. Beleza? Então, eu fico por aqui. Não se esqueçam que quarta-feira tem vídeo no canal, vídeo no canal do ArtFolk. E tem o... Saiu na sexta-feira agora, Contos do Meia-Noite. Vocês já viram? Eu vou deixar o link em algum lugar aqui pra você. Aqui, ó. Vou deixar o link aqui pra você, ó. Conto do Meia-Noite. Vai lá que vocês vão gostar. Beleza? Eu fico por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.